Alô? Oh, my God! Alô, Dona Lurde? Alô? Lurdinha, tudo bom? Tudo, e quem é que tá falando? Lurdinha, aqui é da telemessagem, sangue na veia. É porque tá se aproximando aí o dia dos namorados e mandaram uma mensagem pra você. Eu, quando eu não tenho namorado, não tô nem aí pra namorado. Eu sei, Lurdinha, mas é o seguinte, todo casal é um eterno namorado. E passaram mensagem pra senhora, Lurdinha, que vai lhe ajudar muito. A senhora pode escutar? Se for assunto de ajuda, eu tô querendo ajuda. Pronto, é uma ajuda sentimental. Pois é, eu tô querendo. Pronto, escuta a mensagem. Eu subi num corteiro pra olhar uma galinha. Depois eu desci ligeiro porque vi um furo em sua calcinha. Quer namorar comigo, Lurdinha? Vai, caça emprego, safado sem vergonha. Se liga dos namorados. Cria vergonha na tua cara. Eu não queria dizer nem, mas eu tô apaixonado pela senhora. Apaixonado é por a p**** que te pariu, safado sem vergonha. Vamos passar a noite juntos, roubando um banco. Safado cria vergonha. Eu te amo. Toma o telefone na tua cara, safado. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.